Olá! Criado há sete meses para suprir a demanda por médicos em regiões mais pobres do país, o programa Mais Médicos do Governo Federal registra a atuação de mais de 9 mil profissionais estrangeiros, sendo 7 mil vindos de Cuba. Nesta terceira etapa do programa, os municípios devem receber mais 2.900 médicos. A meta do governo brasileiro é chegar ao final de março com 13 mil participantes. Contudo, o programa enfrenta a desistência de alguns médicos, que alegam motivos pessoais ou de saúde para abandonar o trabalho. O primeiro caso que veio a público foi o da médica cubana Ramona Rodrigues, que deixou o programa alegando se sentir enganada por receber apenas 10% do salário total pago e vigiada por representantes do governo cubano aqui no Brasil. Ela trabalhava em Pacajá, no Pará, e disse que abandonou o programa por discordar dos valores recebidos e da parcela repassada ao governo de Cuba. A médica se abrigou na liderança dos democratas na Câmara dos Deputados e de lá encaminhou um pedido de refúgio ao governo brasileiro. Segundo o Ministério da Saúde, desde o início do programa Mais Médicos, 102 profissionais desistiram do programa. Desses, 24 são cubanos. E para debater este tema e esclarecer o funcionamento do programa Mais Médicos, nós contamos com a presença aqui no estúdio do Ricardo Hesbert, que é presidente da Associação Cultural José Martí. Também Franklin Cunha, que é médico obstetra e ginecologista e ex-diretor da Associação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E o Luiz Carlos Bolzan, que é presidente do Conselho de Secretarias Municipais da Saúde do Rio Grande do Sul. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pelo site, no www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. E eu vou começar perguntando para ti, José. De que maneira o Instituto José, Ricardo, classifica o trabalho desenvolvido por esses 5 mil médicos cubanos no Brasil? Bom, esse trabalho, acima de tudo, é um trabalho de solidariedade com outro povo, um povo irmão, que é o povo cubano com o povo brasileiro. O médico cubano, ele tem uma outra formação diferente da maioria dos nossos profissionais aqui, porque as nossas escolas, elas têm uma vertente onde servem muito ao mercado, principalmente ao mercado da indústria farmacêutica e de equipamentos. E há um choque quando a gente se depara com essa situação, que vê um profissional abnegado, solidário e que atende com amor as pessoas. E essa diferença faz com que haja uma contradição muito grande com aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Infelizmente, o mercado impõe também aos nossos profissionais aquela pressa e a multiligação com vários empregos, principalmente o profissional médico, que usa, às vezes, o poder público como um escape, uma porta de entrada dentro do sistema para ter uma aposentadoria, alguma coisa nesse nível, não cumpre com o seu horário de trabalho e acaba trazendo distorções no atendimento. E a Associação Cultural Rossi-Marti, ela, desde a sua fundação há 30 anos, está completando agora no dia 25 de julho, 30 anos de existência, ela sempre defendeu a integração latino-americana, não através somente da economia, das transações comerciais, industriais, mas através da cultura, através desses laços harmoniosos, fazendo com que os povos realmente se identifiquem como povos irmãos e solidários. Então, os mais médicos, nesse caso específico, a vinda desses 5.400 médicos e médicas cubanas, e que vão completar, em princípio, em torno de 11 mil até o final de abril, traz um outro alento para que a gente possa, de fato, implementar na plenitude, e é um processo que eu diria, é uma estratégia, para que a gente implemente o Sistema Único de Saúde com a sua verdadeira cara, que é a integralidade, que é a qualidade na assistência, que é a gratuidade, e isso vai contra a maré do sistema que nós vivemos no Brasil, que é um sistema que prevê o lucro, que prevê a exploração, enfim. Mas, e aí, por isso que a gente vê com bons olhos esse programa, no sentido de ser uma estratégia para, de fato, garantir aquilo que é um direito constitucional da população brasileira, que é a saúde como um direito. Agora, Bolzão, qual é a maior contribuição, na tua opinião, destes médicos para qualificar o serviço de saúde público no país? Em primeiro lugar, com a vinda deles, nós temos a oportunidade de transitar unidades de saúde, que antes eram unidades básicas de saúde, trabalhavam de forma clássica, tendo aquele médico que simplesmente cumpria alguma carga horária exígua, pequena, e atendia por fichinhas, transitar essas unidades para a unidade de saúde da família. Qual é a diferença disso? A diferença disso, em primeiro lugar, é que nós passamos a ter médicos 40 horas por semana, manhã e tarde, nessas unidades, o que amplia o acesso do cidadão ao serviço médico, na atenção básica. Segundo, nós também mudamos o modelo de atenção à saúde, transitamos de modelo ortodoxo, arcaico, não resolutivo, que é simplesmente pegar a fichinha para atender e depois ter um encaminhamento para um especialista que fica esperando muito tempo por isso, para um modelo de acolhimento e de trabalho em equipe, ou seja, o saúde da família preconiza isso, e esses médicos têm essa formação, vêm com essa disposição para isso. Essas são algumas das primeiras vantagens que a gente percebe, mas tem outras, Thais, outras como, por exemplo, a recuperação da clínica médica. Nós percebemos hoje claramente que a vinda dos médicos, do Mais Médicos, dos médicos cubanos e os demais que têm vindo também, eles têm contribuído para recuperar o método clínico na medicina. Isso é importante por quê? Porque as pessoas se queixam, a fala do cidadão, ela reporta para a gente a queixa de que o médico não olhou para ele, de que o médico não tocou nele, de que o médico não se aproximou nele, dele, quando o cidadão fala isso, ele retrata para a gente a falta do método clínico. Ele verbaliza para nós que o médico não fez clínica com ele, não fez clínica médica. E a grande avaliação positiva que a população tem feita dos mais médicos até o momento é exatamente isso. É o médico que olhou para ele, é o médico que tocou nele, que escutou ele, é o médico que fez a entrevista de anamnese com ele. E isso é fazer a clínica médica. E a clínica médica é o método clínico que permite o quê? O vínculo entre o médico e o cidadão, entre o seu paciente. Ao recuperar esse método clínico, a gente começa a recuperar a medicina na sua plenitude para que ela possa ser mais resolutiva e garantir acesso para o cidadão. Agora, doutor Franklin, o índice de aprovação dos médicos estrangeiros, especialmente dos cubanos, é alto aqui no Brasil. Aprovação? Quanto à atenção dele, quanto ao método, sim, claro, mais de 80%. Acontece que nós copiamos um sistema médico, um sistema de atendimento médico, copiamos o sistema americano, baseado em uma tecnologia de primeira linha, de ponta, e tecnologia que exige muitos exames clínicos, exames de imagens. E é caro, é muito caro. Mas esse tipo de medicina faz com que a relação médico-paciente fique prejudicada. Fique relegada a segundo plano. Porque o que os pacientes se queixam, a palavra deles é o seguinte, o médico não examinou, examinou os exames. Isso que acontece. Naquela relação médico-paciente, quando o médico começa a pedir exames, é um tempo precioso que ele deixa de indicar o seu paciente. O paciente gosta de ser nomeado. D. Maria, como vai a senhora? Sente, por favor. Como é que vai? Seu esposo, seus filhos, como é que vão? Tem filho? Tenho. Como é que está a vida, D. Maria? Então, mostrar. Ouvidos e olhos amorosos. Tem que olhar no olho. Em televisão, quando você olha na câmera, você está olhando para o espectador. Eu, às vezes que eu vinha à televisão, às vezes meus clientes passavam no consultório, daí uma semana, diziam, o senhor estava muito bem na televisão. Eu estava olhando para a câmera. O que eu disse? Olha, eu não me lembro direito, mas o senhor estava muito bem. Então, a imagem construída, a relação médico-paciente, o apresentador, a apresentadora com o telespectador, é feita através do olhar. E até cria um laço de confiabilidade maior, né? É mais fácil o paciente também, que tem medo de procurar um profissional médico, acabar consultando mais vezes quando necessário. Então, isso é muito importante que você perguntasse. A pergunta foi muito importante. O que melhora na relação médico-paciente e qual é o resultado disso? O resultado, em poucos meses, é isso que o colega estava, antes do programa, dizendo, dos pacientes do interior do estado, das comunidades mais pobres, mais carentes, sendo, pela primeira vez, sendo atendido por um médico que olha para eles, ou no meio, fala com eles, e olha para eles com o olhar amoroso, como eu disse. Isso é fundamental em medicina. Os exames, 80% dos exames são normais. Foi feito recentemente uma pesquisa, né, usando o índice de aprovação. Como é que ficou classificado? Isso, nós fizemos em Novo Hamburgo, através da nossa ouvidoria municipal do SUS, uma pesquisa de satisfação com os cidadãos que usaram os serviços dos médicos do programa Mais Médicos. Foram 105 pessoas entrevistadas entre os dias 16 e 30 de janeiro do mês passado. E, na verdade, 102 dessas pessoas avaliaram o programa, o serviço que receberam a consulta que fizeram com notas 9 ou 10. Mais precisamente, foram 16 que deram nota 9 e 86 pessoas deram nota 10. Ou seja, 98,1% dos entrevistados avaliaram o serviço com nota 9 ou 10. Aí a gente se pergunta, que serviço público e que serviço especificamente da saúde tem esse tipo de avaliação do cidadão? A gente sabe que nenhum. O Mais Médicos mostra para nós que é possível fazer saúde de forma afetiva, de forma humana, é possível fazer saúde de forma mais resolutiva e é possível fazer o serviço de saúde de uma forma mais qualificada tecnicamente também. Até agora são poucos meses, são 4 ou 5 meses do programa efetivamente implantado no Brasil, mas nós já conseguimos perceber, não apenas em Novo Hamburgo, mas é o relato de vários outros secretários municipais de saúde que apontam para esse caminho, mostrando que o cidadão hoje apresenta um grau de satisfação elevadíssimo com o serviço do programa Mais Médicos. Agora, desde a implantação do programa Mais Médicos, cerca de 100 profissionais, entre eles 24 cubanos, deixaram de cumprir as suas atividades nos pronto-atendimentos e nos hospitais e foram desligados do programa. Os cubanos alegam dois fatores em especial, o cerceamento de liberdade e o descontentamento com o salário pago, que eu falava no início, que corresponde a 10% do total do salário, e o resto ficaria com o governo cubano. Isso, segundo os profissionais, é descumprir um acordo e seria ilegal, vai contra a legislação trabalhista brasileira. Eu pergunto, o que você acha disso, Ricardo? Olha, esses dados são... é interessante colocar essa questão, até porque em 11 anos de missões, que eles chamam de missões de médicos cubanos pelo mundo, em mais de 66 países, já se envolveram 87 mil profissionais médicos e médicas, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, enfim, tem um dos mais variados. É que o médico é mais visível nesse processo. Desses 87 mil, nesses 11 anos, houveram uma deserção de 1,89% do desligamento de profissionais indo para os Estados Unidos, basicamente, porque os Estados Unidos, a partir de 2006, criou um programa específico com orçamento do próprio Estado, através do orçamento da União.